Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um Bem Fit, eu sou Cissa Imperici, profissional de educação física responsável por toda essa programação que acontece semanalmente aqui no canal Anima Educação, tá? Vocês podem conferir aulas de ritmos e treinos funcionais, tá? Assinham a nossa playlist, compartilhar com os amigos, ativar o sininho de notificações para poder receber a novidade sempre que ela chegar, perfeito? Hoje faremos um treino para membros superiores, o treino está assim, fantástico, membros superiores e também core, tá? Serão 8 exercícios com estímulo de 45 segundos, então aumentei um pouquinho o volume, diminuiu um pouquinho a pausa, 15 segundos de pausa, tá? Vocês vão fazer então 8 exercícios, vão pausar 1 minuto e vão repetir esse ciclo mais 2 vezes. Então são 3 ciclos de 8 minutos de... perdão, são 3 ciclos de 8 exercícios com os estímulos de 45 segundos e as pausas de 15 segundos, tá? Para quem está chegando agora, essa variabilidade no tempo do estímulo é muito essencial, tá? O tempo, o nível de esforço, a carga, caso vocês tenham aí na sua casa implementos, né? Eu vou precisar hoje, por exemplo, de colchonete e halter. Se você não tiver halter aí, você vai encontrar algo que seja igual, que dê para você trabalhar em forma de carga, tá bom? E você pode ir, pode e deve ir progredindo isso ao longo dos seus treinos, tá bom? Isso é muito importante, porque nós temos as variáveis do treinamento, que é o que vai dar o tempero no nosso treino, que vai tirar a gente da homeostase. Isso é muito importante, tá? Se eu dou o mesmo tipo de estímulo sempre para vocês, né? Para mim, enfim, quando eu estou treinando, se eu faço sempre a mesma coisa, o que vai acontecer? A tendência é estagnar. Então, a gente tem que sempre brincar com a homeostase, perturbar a homeostase, tá bom? Perfeito? Então, recapitulando aqui, são 8 exercícios, 45 segundos de estímulo para 15 segundos de pausa. O que eu vou fazer, professora, se eu tenho um estímulo um pouquinho maior? Eu vou administrar o meu nível de esforço, tá? Hoje nem está tão grande, 45 segundos. A gente já fez estímulos aqui de 1 minuto, 1 minuto e 15, já fizemos também de 30 segundos, de 20 segundos. E aí, qual que é o grande lance? É você equilibrar isso, né? A gente ir progredindo, equilibrando isso. E no seu treino, na hora que você está treinando, você perceber o seu nível de esforço. Então, por exemplo, se eu tenho um estímulo de 30 segundos, ele é um estímulo curtinho. Então, eu vou poder trabalhar com nível de esforço maior, volume pequeno, nível de esforço mais alto, tá? 45 segundos é um estímulo mediano. Então, dá pra manter aí tranquilo, tá? Com nível de esforço médio pra alto, beleza? Volume aí, mediano. E um estímulo que eu vou pedir aí, 1 minuto e meio, por exemplo, 2 minutos. Vocês vão ter que organizar mais ainda o nível de esforço, deixar ele mais estático, tá? Pra você manter um tempo maior. Então, é muito importante dar essas informações, porque senão, vocês pensam que vocês têm que fazer a mesma demanda de energia, de carga, de tudo, no mesmo tipo, né? Assim, com estímulos de 30 segundos, com estímulos de 45, com estímulos de 1 minuto, 1 minuto e meio. Aí você fala, nossa, mas eu não tô rendendo. Você não tá rendendo, porque a sua demanda, ela precisa de ser diferente de um estímulo pro outro. Fechou? Beleza? Então, agora vamos ao que interessa. 8 exercícios, 45 segundos de estímulo, 15 de pausa, membros superiores e core. Vem comigo. O primeiro exercício, eu vou querer a rosca martelo, com a pegada neutra. Soltem os joelhos, a gente não fica nem agachado e nem completamente estendido, tá? E é só isso daqui que eu quero. Muito fácil. Bem tranquilo. Primeiro exercício, tá? O segundo exercício, elevação lateral. Então, aqui, ó. Deixa bem redondinho. Não precisa subir muito e nem dar aquele arranco pra eu poder ir e voltar, tá? Então, o segundo exercício, elevação lateral. O terceiro exercício, desenvolvimento. Aí, aqui, ó. Deixa o braço bem quadradinho na hora de chegar, sobe. A pegada, pegada pronada, que é essa pegada aqui. Nós temos três tipos, né? Três tipos de pegada. A pegada neutra, a pegada supinada, que o implemento fica em cima das mãos. E a pegada pronada, que o implemento fica embaixo das mãos. Beleza? Fechou? Então, nosso terceiro exercício. Desenvolvimento. Controla. Respira. Sorria. Muito bom. Excelente. Agora, os outros exercícios eu vou fazer deitado, tá? A primeira, a segunda, a terceira aqui. Os outros vão fazer deitado. Beleza? Então, ó. Lembra de acomodar o tronco todo no cajonete. Tá bom? Na canga que vocês tiverem aí. Beleza? E aqui, ó. Eu vou querer que vocês façam essa movimentação. Tá? Só isso. Bem tranquilo. Próximo exercício. Supino. Muito gostoso. A gente faz assim. Então, quinto exercício. Supino. Tá? Lembra, gente, de coordenar o movimento. Não precisa correr. A quantidade não diz nada. A execução. A qualidade da execução. Fala isso todo treino. Quem me acompanha fala, nossa, mas ela fala isso todo treino. Mas eu vou continuar falando. Tá? Porque isso é o mais importante. Ok? Então, supino. Nosso quinto exercício. Ok? O nosso sexto exercício. Vocês vão fazer o tríceps testa. Que é esse daqui. Desculpa aí pela tosse, gente. Estou com uma tosse alérgica. Faz algumas semanas já. Mas estamos fluindo bem. Então, ó. Cuidado. Tá? Com esse exercício. A movimentação tem que ser certinha. Aqui eu tenho que ficar estável. Ok? Então, aqui. Sexto exercício. Sétimo e oitavo exercício. Eu vou trabalhar o core. Bem tranquilo hoje. Bem tranquilo mesmo. Tá? Aqui, ó. Abdominal reto. Eu vou subir. E voltar. Subir. Volta. Sobe. E voltou. Só isso. Tá? Lembrando de tirar os ombros do chão e retornar. Inspirar e expirar. Tentar manter sempre o abdômen contraído. É muito importante. A gente não deixar ele solto. E tirar toda a força aqui da cervical. Ok? Uma dica importante. Eu estou olhando lá para o teto. Lá para cima. Enfim. Mas eu não quero isso aqui, ó. Igual o pomo. Tá? Porque ele vai ficar errado do mesmo jeito. Eu vou pensar em tirar os meus ombros. E eu não vou abrir assim. Eu vou deixar aqui. Normal. Eu tiro os ombros. E volto. Tira. E volto. Por incrível que pareça. Existe uma margem de erro muito grande na execução do abdominal. Porque as pessoas elas ficam muito preocupadas com a quantidade. E aí elas correm para fazer o exercício. E fazem o exercício todo errado. E não tem nenhum benefício. Muito pelo contrário. Tá? O último exercício. Ele vai ser feito em dois. Tá? Então 30 segundos para um lado. 30 segundos para o outro. Abdominal, lateral, para os oblíquos. Tá bom? Vocês vão abrir o braço. Aqui eu estou começando com o meu lado esquerdo. Então abrindo o braço direito. Deixando ele ao lado. Tá? E vocês vão tirar o ombro e voltar. Gente, eu preciso de encostar o meu cotovelo no meu joelho? Lógico que não. Ok? Porque aqui ó, é um ponto de referência. Tá? Quanto mais suave vocês fizerem a execução, mais correto vai ficar. Ok? Então os primeiros 30 segundos. Perdão, são 45, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer 45 segundos para um lado e 45 segundos para o outro. Então no início do treino... Deixa eu sentar para conversar isso com vocês. No início do treino, eu falei que são 8 exercícios. São 8 exercícios, tá? Mas como o estímulo é de 45 segundos, nós vamos fazer 45 segundos para um lado e 45 segundos para o outro. Então vocês vão ter a sensação que são 9 exercícios, mas não são. São 8 exercícios, porém o oitavo ele vai ser executado bilateral, unilateral. Beleza? Perfeito? Vamos começar? Vamos lá gente, começar o nosso treino então. Tudo explicadinho, vocês podem voltar no vídeo quantas vezes vocês quiserem para ver a explicação. Tá bom? Lembrando... Vamos lá, tá preparando aqui? Lembrando, 3 ciclos inteiros. Rosca, martelo para a gente começar. Sorria. Controla a respiração, não precisa correr. Cuida da postura. Tudo isso é importante. E vamos treinar comigo. Dúvidas? Vocês podem deixar para mim na órbita. Ou então no meu Instagram. Arroba. Assista para o ponto impelizére. Conversar comigo lá. Agora vamos concentrar. Inspira, expira, expira. Isso. O tronco fica estável, tá? A gente não balança o tronco frente e trás. Pode recuperar. Lembrem... A minha água não está aqui, mas lembrem de trazer a garrafinha de vocês e deixar bem aqui próximo, tá? Para vocês hidratarem durante todo o treino. De golinho em golinho. Vamos lá? Pode começar. Vamos comigo, com calma. Calma. Isso. Sente o exercício. Não precisa correr. Não pode, na verdade. Muito bom. Ó, tá vendo? Eu vou plena, tanto para subir quanto para voltar. Fazer excêntrica e concêntrica, né? Concêntrica e excêntrica. Vamos lá? Isso. Descansa. Vamos sentir um pouquinho a sobrecarga no ombro normal. Não é para sentir desconforto. Mas vocês vão ver que hoje a gente está trabalhando mais concentrado aqui, tá? Concentrado por 100 momentos. Inspira, expira. E bora. Cuidado para não passar os braços para frente, tá? E nem fazer isso aqui com o cotovelo. Ai, professora, eu devo até treinar membro superior, mas tem que treinar, tá, gente? Membro superior faz parte do corpo. Treinar, é importantíssimo. Vamos lá, rapidinho. Bora. E o que que pode acontecer também? Aqui, eu estou trabalhando com o mesmo peso. Mas o que que pode acontecer aí com vocês? Vocês precisarem de um peso para fazer um exercício e um outro para fazer outro. Então, cargas diferentes. E isso é normal, tá? Eu não tenho necessidade, nem obrigatoriedade de fazer todos os exercícios com a mesma carga. Então, quem tiver mais opções aí e sentir necessidade de trocar de uma opção, né? De um exercício para o outro. Fique à vontade. Pode descansar. Próximo estima é o supino. Respira. E vamos lá. Preparou? Subiu. Muito bem, né? Muito bem, né? Tem mais um pouquinho. Estamos acabando. Bora. Excelente. Descansa que nós vamos fazer o tríceps testa. Gente, se não tem ainda condição de trabalhar com carga, a mesma história. Trabalha sem carga. Aprende o movimento. Depois, vai colocando a carga e progredindo assim. Descansa que nós vamos fazer o tríceps testa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não esqueçam da respiração, de inspirar e expirar durante todas as movimentações. Pode descansar, deixar o pé agora. Nós vamos falar da parte dos abdominais, que hoje, assim, tá super tranquilo, né? Vamos lá. Aquele cuidado, pra não sobrecarregar a cervical. Eu vou mostrar aqui três possibilidades de se fazer abdominal, que é essa que eu tô fazendo aqui. Posso cruzar os braços, pra eu não ter nenhum risco de empurrar o meu pescoço com as mãos. Se tiver muito difícil, se eu tô aprendendo, eu vou fazer isso aqui, ó. E eu vou, vai ter, vai ser uma referência. Tá bom? Então, lembra que eu vou tirar os ombros e vou, vou. Eu tiro os ombros e volto. Só isso. Muito bom. Excelente. Então, lembra, gente. Agora, abdominal pros oblíquos, abdominal lateral aqui. E vamos contar quantas repetições faremos com um lado pra fazer com o outro. Eu vou contar com vocês, quem quiser me acompanhar, tá bom? Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Mesmo número de repetições, pra um lado e pro outro, tá? Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Agora, se eu fiz quinze pra um lado, eu vou fazer quinze pro outro, tá? Vou contar com vocês mais uma vez. Fiquem à vontade pra acompanhar. Um. Dois. 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 Onze Doze Treze Quatorze Falta um, falta um Quinze Pronto Descansa, abraça as pernas Lembra, vocês vão ter um minuto de recuperação Entre cada bloco Então nós terminamos agora o primeiro bloco Vocês vão ter um minuto de recuperação Entre cada bloco Então acabou um grande bloco Recupera um minuto Depois reflete, tá bom? Aproveita esse minutinho Esse minutinho, tá? Um minuto de descanso Não é pra ficar aqui Dez minutos e desaquecer, não Ok? E lembrando aí, gente Todos os vídeos, hoje eu não falei Mas todos os vídeos eu falo A gente precisa de aquecer o corpo Antes de fazer a parte principal Eu já dei várias, várias e várias sugestões de aquecimento aqui Então vocês podem voltar nos vídeos anteriores Que vocês vão achar, tá? Inclusive pra quem gosta de dançar As aulas de ritmos Vai lá, pega duas músicas Pronto, já aqueceu Porque o que é aquecimento? Aquecimento é você subir a frequência cardíaca Você preparar o seu corpo pro exercício Tá bom? Beleza? Então, ó Recadinho final Complete os três blocos Manda esse vídeo pros amigos Pra poder fazer com vocês Um beijo E até o próximo Tchau 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 Tchau